Eu vou amar quem me ama Quero meu coração puro Pra ser feliz no amor Da vida não levo nada Pra que então viver assim Desejando o mal pro outro Querendo ver o seu fim Mas comigo é diferente Mal não desejo a ninguém Desejo é vida longa Pra quem não quer ver meu bem Mas comigo é diferente Mal não desejo a ninguém Desejo é vida longa Pra quem não quer ver meu bem Eu vou amar quem me ama Esquecer quem não me quis Mostra pra quem me odeia Que importante é ser feliz Não quero ressentimento Guardar ódio e nem rancor Quero meu coração puro Pra ser feliz no amor Da vida não levo nada Pra que então viver assim Pra que então viver assim Desejando o mal pro outro Querendo ver o meu coração puro Querendo ver o seu fim Querendo ver o seu fim Mas comigo é diferente Mal não desejo a ninguém Mal não desejo a ninguém Desejo é vida longa Pra quem não quer ver meu bem Mas comigo é diferente, mal não desejo a ninguém Desejo é vida longa, pra quem não quer ver meu bem Se inscreva no canal